Olha só, mais uma boa notícia motivada pelas regras de acesso ao CDE, hein? Vai ter projeto para impedir bitributação internacional. Vamos entender o que isso significa? Essa notícia foi sugerida por Paulão Guedes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, quando o Brasil começou a fazer suas tratativas para entrar na OCDE, muita gente ficou com o pé atrás, né? Por que interessa isso para a gente? A gente vai entrar num grupo de países ricos, os países ricos vão querer se aproveitar do Brasil e não sei o que lá. E eu falei na época, falei, não, isso é bom para o Brasil, porque isso vai forçar um monte de modificações na estrutura econômica brasileira em função de muito mais liberdade, muito mais abertura para o comércio. Vai ter menos barreiras de entrada de produtos para entrar aqui, mas também para sair daqui. E isso vai acabar modernizando muita coisa na legislação brasileira. E a gente já viu aqui alguns casos muito interessantes. Por exemplo, a questão de limitações no que tange ao AB e a conselhos de ordem, o que é realmente um absurdo. Esses conselhos de profissionais existem no mundo todo, mas com o poder que tem aqui no Brasil, com a capacidade de estabelecer até tabela de preço, não sei o que lá, esse tipo de coisa, isso viola, evidentemente, os princípios do livre mercado. Você ter uma associação não tem nada de errado. Você pode ter uma associação de profissionais de determinado tipo, isso é uma coisa positiva, essa associação vai lutar por melhores condições, até aí tudo bem. Agora, uma associação como o AB, que, por exemplo, proíbe pessoas que não fazem parte da associação de exercer a profissão, é um absurdo completo, não tem lógica nenhuma isso. Tem vários projetos nesse sentido, justamente pra adequar o Brasil ao padrão da OCDE, e agora entrou mais um projeto que é bem interessante, que é pra impedir a bitributação internacional. O que é bitributação? A bitributação já é proibida no Brasil, já tem lá na Constituição, lá no artigo 150, alguma coisa em volta disso daí, a limitação da bitributação. Você não pode cobrar imposto duas vezes sobre o mesmo fato gerador. É verdade que aqui no Brasil tudo vira meio que lambança, tem Estado que cobra, por exemplo, é muito comum o problema de prefeitura, você às vezes tá numa cidade e presta serviço pra outra cidade. Pela lei, você só deveria recolher ISS na cidade em que você tem a sede. Mas aí a outra cidade vai lá e segura o dinheiro, bloqueia o dinheiro da empresa que te contratou pra obrigar você a pagar ISS lá. Ou seja, é proibido isso, ela não pode cobrar lá porque você já tá sendo cobrado na sua cidade. Mas, enfim, eles fazem esses truques diretos, é uma dor de cabeça enorme isso. Mas, em tese, é proibido. Se você entrar na justiça, se você brigar na justiça, vai gastar um tempo, vai gastar um período grande, mas você consegue, no final, resolver isso porque a bitributação é proibida no Brasil. Agora, existe ainda a bitributação internacional. O que é isso? Existem determinadas situações em que você faz compras no exterior e você é taxado lá fora e é taxado aqui no Brasil. Isso é um absurdo também. É uma coisa que não pode. Então, é mais um item que a OCDE tá fazendo essa alteração. Que a OCDE exige esse tipo de alteração. Por quê? Porque ou vai pagar num lado ou vai pagar no outro. Não tem por que pagar tributo nas duas pontas do mesmo fato gerador, da mesma compra, do mesmo caso. Então, aí, mais uma coisa positiva que essa ida do Brasil pra OCDE vai trazer em termos de liberdade econômica aqui pra gente. Imposto é roubo, o imposto certo seria zero, mas já é algo no sentido correto. Você já tá caminhando para menos imposto um pouquinho nessa briga, nessa puxa daqui que eu puxo dali. Porque é isso que acontece no final das contas, entendeu? Mesmo no caso das cidades, fica uma querendo arrecadar mais do que a outra e aí fica obrigando as empresas a pagar ali. E daí o cara das empresas, muitas vezes, acaba tendo que pagar dos dois lados pra não ter dor de cabeça na justiça e coisa e tal. E só vai resolver isso lá na frente. Enfim, com isso daqui é a mesma coisa com relação a países. E isso é mais um problema resolvido pela entrada do Brasil no OCDE. Então, é o que eu falo. Eu, por princípio, não acho que seja interessante pro Brasil entrar em grupo de país nenhum. Vale a pena o Brasil estar na ONU? Eu tenho sérias dúvidas. Vale entrar na organização de sei lá o quê? Acho pouco provável. Mas, no caso da OCDE, parece positivo justamente porque é uma organização que preza pelo livre comércio, que preza pela economia de mercado. Por mais que o livre mercado em si seja incompatível com a mera existência de um Estado, se você tem um Estado, se você tem regras, você, por definição, já está ferindo o livre mercado. Mas, ainda assim, é algo muito além do que a gente tem hoje no Brasil. Hoje no Brasil, a gente é basicamente um país comunista. Se você olhar a quantidade de regra, de regulamentação que tem sobre a economia, sobre o livre mercado aqui no Brasil, é basicamente um comunistão isso aqui. Não tem nenhuma diferença, não. Enfim, mais uma boa notícia vindo disso daí. Tomara que continue. Eu tenho fé. Bolsonaro vai ganhar essas eleições, com certeza. Então, a gente vai continuar nesse caminho. E, se tudo der certo, antes da próxima eleição, a gente já está na OCDE. E daí não tem como um eventual candidato esquerdista voltar atrás nesse tipo de coisa. Evidentemente, se Lula ganhar essa eleição, eu não acho que isso vai acontecer. Mas, se acontecer isso, esquece, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.